E aí galera, é o seguinte, tô gravando um vídeo pra ensinar pra vocês como é que eu vou fazer um olho Bom, começo a gente sempre faz com um lápis, que eu aconselho que seja o HB Nesse desenho eu vou usar três lápis, o HB, o 4B e o 6B Vocês podem ver que eu tô começando a fazer bem de levinho, tá? Eu aconselho que vocês comecem a fazer bem de leve, porque caso vocês errem, é mais fácil de apagar e vocês começam de novo Aí você pode ver que eu começo a fazer a base do olho A parte de cima do olho Deixa a câmera um pouco rápido galera, porque o vídeo todo tem 23 minutos, então eu tive que diminuir, né? Porque senão fica muito, muito longo e fica meio chato Espero que vocês gostem desse jeito, desse formato Se vocês não gostarem, por favor, vocês podem comentar aí embaixo Eu aceito, tá? Opiniões e tal Enfim, essa parte é muito importante Já tá feita a base do olho, certo? Agora a gente vai sombrear o olho Vai dar um pouco de vida Vocês podem ver que eu comecei a fazer no cantinho Geralmente os cantos do olho são mais escuros, tá? Mas assim, eu vou fazer a parte de dentro do olho primeiro Daqui a pouco eu explico pra vocês como que vai ser Aí já vai mostrando junto Vai ser um pouco mais fácil Eu tô tentando explicar ali que O sombreamento dentro de um olho é como se fosse um efeito degradê De cima pra baixo, sabe? É como se a parte de cima do olho entrasse menos iluminação do que a parte de baixo Então vocês podem ver que ali eu começo a fazer a parte de cima, tá? Que é um pouco mais escura Vou preenchendo aos poucos Até ficar mais claro embaixo Ah tá, a bolinha de dentro do olho é mais escura É a parte mais escura do olho Galera, eu tava esperando ficar um pouco mais tarde Porque tá muito barulho aqui na minha rua Então eu decidi gravar um pouco mais tarde Pra que fique mais silencioso Enfim, vocês já conseguem ver aí como tá se formando O olho Formando Não consigo falar, cara Olha, em cima eu usei o 6B, tá? Como eu tava mostrando Tá muito rápido Não vai dar pra vocês verem muito bem Mas... Bom, acho que a bolinha do olho já tá quase pronta ali Vocês podem perceber que a parte de cima é a parte mais escura Conforme vai descendo vai ficando um pouco mais claro Isso é uma coisa muito legal de você fazer Porque dá um efeito bem interessante no desenho Agora acho que a parte é um pouquinho mais complicada Aqui os cantos do olho, a parte de cima Mas os cantos mesmo do olho, que são um pouco mais escuros Assim, é... É o mesmo esquema, né? É um efeito meio que degradê Que vai indo pra cada vez mais claro Pra parte aberta do olho Vocês podem ver que no cantinho eu valorizo um pouco mais o lápis Dou uma apertadinha ali pra que ele fique marcado E... Outra coisa importante É que dentro do olho é bom que vocês deem um efeito bem circular Assim, conforme vocês vão passando o lápis Pra que... É... Dê a impressão de que o desenho tá meio que... Real, assim Se vocês me entendem Você pode ver que... Já tá bem legal ali Quer dizer... Galera, esse é o meu primeiro vídeo, tá? Espero que vocês gostem Não fiz uma coisa tão caprichada Porque eu não sei se... Se esse tipo de formato que vocês vão gostar de vídeo Mas caso vocês gostarem Vocês podem ter certeza que eu vou começar a fazer mais vídeos E vou caprichar bastante nos próximos, tá, galera? Vou tá ensinando pra vocês várias outras coisas Bom Espero que vocês tenham gostado Fica aí pro desenho Eu vou terminar, vou finalizar Agora eu vou fazer a parte dos cílios E é isso aí Obrigado por assistirem Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deem joinha E... Comentem aí embaixo, por favor Agradeço a todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau E... Tchau, tchau 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 E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau